Sofia, good morning, Jamile, good morning, good morning, bom dia, Vi, salame, Pablo, tá, bom dia, Gabriel, você vai pegar, tá, bom dia, Sofia Medina, Renan, teve um que eu não cumprimentei, Gabriel, oi, Gabriel, bom dia. Professora, tá tudo bem com você? Tudo. Só calor, Jamile. Bom dia, professora. Bom dia, Sofia. Calor, a gente se livra com água, só beber água, suco que serve. Vamos lá, então, bebendo água. Professora, olha. O que é isso? Isso é uma garrafa? Sim. Ah, é o botijão de gás? Sim, aí a gente tá colocando moeda pra gente viajar pra praga. Mentira, vai encher o botijão? Que legal. Menina, mas vai viajar pra longe, hein, quando encher esse botijão, pra onde é que vocês estão querendo ir? Pro Beto Carreiro. Ah, mas tem prazo, Sofia? Tipo, é ano que vem, é depois? Como é que é? Ano que vem que a gente vai viajar. Olha que monte, deixa eu ver. Mostra de novo. Olha, o fundo já tá bem cheio. E vale qualquer moeda? O produto é da Vivo. Passou de 1 real e 50 centavos. Nossa, Sofia, vai dar moeda demais. A viagem vai ser ótima. Eu já fui no Batalha, mas é muito legal. Olha, você foi lá? Aí, ó, Sofia, quem falou que foi lá? Eu já me, eu já fui lá. Eu fui no passado. Viu? Ela gostou. Fui no passado no meu aniversário do meu pai e da minha mãe. Eu também já fui, ó, muito legal. Eu, meu pai e minha mãe, faz aniversário juntos no mesmo mês, aí a gente foi na minha viagem pra comemorar. Davi Luiz tá perguntando. E você acredita que eu fui? Ó, Sofia Ellen, Davi Luiz tá perguntando se ele pode ir também. Oi, fala. Se eu sou braguinha, não é pra passagem, Davi? Davi, junta aí também num botijão. Pega um botijão e põe um pouco aí. Fala, Sofia. Eu fui em Santa Catarina, né? E não fui no Beto Carreiro, você acredita? O que que tem é Catarina? Eu fui em Santa Catarina e não fui no Beto Carreiro. É porque Santa Catarina tem tanta coisa pra ver que não deu tempo, né? Mas aí, ó, você vai voltar de novo e vai direto pra lá. Vou. Todo mundo tava viajando, professora. Até minha tia viajou e eu fiquei aqui do nada. Com ninguém. Aí agora eu vou viajar também. E às vezes eu ia ficar sozinha. Viu? Tá vendo? O jogo virou, né, Sofia? O jogo virou. O jogo virou. Bom dia, Débora. Bom dia. Eu fiz a prova de vocês esse final de semana. E eu coloquei um texto do Thanksgiving. Alguém sabe o que é Thanksgiving? Não. Não achei. Professora, no Beto Carreiro tem um brinquedo lá que quando eu fui não pude ir mais. É lindo, da hora. Meu pai foi. Subia lá em cima e depois caía com toda a força. Não tem mais esse brinquedo, Gabriel? Não, tem, tem. Só que quando eu fui lá eu não pude ir. Porque era, tinha uma tamanho maior. Ah, você não pude ir por causa do tamanho. Quando eu falo com o meu pai, eu acho que agora eu posso ir. Mas. Tem que voltar lá pra saber, né? Bom dia, Tchani. Tchani. Ô, professora. Oi. É, quando eu fui no Beto Carreiro, o brinquedo que eu... Tinha um brinquedo fechado, que era um brinquedo de água. Tinha outro brinquedo de água que eu fui. Lá no Beto Carreiro? Aham. O meu pai foi numa montanha russa que era de cabeça pra baixo. Eu fiquei com tanto brinquedo que eu não quis ir, não. Eu fiquei com tanto brinquedo que eu não quis ir, né? É, quinto ano. Vamos começar a festa, então. É, passou cinco minutos. É, nossa aula é uma festa. Não é? Nossa aula é uma festa. Uma party. Acho que tem até muito hoje. Acho que tem até muito hoje. Deixa eu sonetar aqui. Quinto ano. Hoje a gente vai... Hoje a gente vai corrigir a prova. Hoje não. A gente vai corrigir essa semana, mas hoje não. Isso. Isso mesmo, Renan. É, trocar o O com o O aí. Quinto ano. Vamos começar a aula agora. Então, agora, o chat fica só pra quem tiver dúvida ou quem tá sem o microfone. Que acontece, né? Às vezes acontece o microfone não estar funcionando. Deixa eu desligar o áudio do Gabriel aqui. Pra poder ficar melhor. Isso. Então, vamos lá, quinto ano. Ô, professora. Sim? É porque, quando começou a pandemia do coronavírus, meu pai, ele falou que a gente não ia sair. Falou que a pandemia. Só que aí, minha tia, a casa da minha tia tava bombando. E aí, todo mundo foi. Até minha avó foi e quis levar a minha mão. Só que minha mãe não deixou. Aonde que é a casa da sua tia? Lá em Ouro Preto, dentro de uma cachoeira. Aí, a gente, no caso, foi todo mundo pra lá. Aí, ficou eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Nossa, Davi. O Preto já foi. É muito bonito. Mas, ô Davi, lá... Davi, lá é a casa da sua tia. Sua tia mora lá, certo? Sim. Então, depois, quando as coisas ajeitarem, você vai e aí vai fazer inveja no povo todo, porque eles não vão estar lá e você vai. Pronto. É porque não é tão simples assim, não. É, sim. Depois, quando a pandemia... Agora, a pandemia tá... A pandemia tá normalizada, tá passando, tá esperando a segunda onda, ninguém sabe. Mas eu acho que vocês foram mais prudentes e prezaram pela saúde, o que é bom também. Então, não fica triste, não. Quinto ano, na aula... Só um minutinho, Jamile. Na aula passada, a gente começou a fazer essas frases aqui que eu falei com vocês que era importante, pelo menos vocês tentarem fazer, porque a partir do ano que vem, sexto ano, vocês já vão ter coisas assim pra fazer na matéria de inglês. Colocar as frases em ordem, fazerem frases, tá? Então, na sexta-feira, a gente começou com isso aqui, mas a gente não terminou. Vamos desligar os áudios? Vamos desligar os áudios, quem tá com o áudio ligado? Você não tá apresentando. Não tô apresentando, desculpa. Por isso que eu fiquei com o áudio ligado. Tá bom, obrigada. Desculpa. Bom que você me avisou. Então, vamos. Página preto e branco agora. Nós vamos usar o preto e branco hoje, e um pouquinho na quarta, o colorido na sexta. Tá? Mas fiquem com os dois aí, porque se a gente terminar antes, a gente pega ele antes. Mas página 76, do preto e branco, na número dois, a gente começou a fazer as frases, mas a gente não terminou. Por isso que eu tô deixando essa tela aqui de novo, pra vocês completarem aí, tá? Fazer as frases com as palavras que estão aqui. Colocar as palavras em ordem, pra fazer uma frase com sentido. Então, eu tinha falado com vocês que a número dois era The name of the book was Unicornia. Então, o nome do livro era Unicornia. O unicórnio morou numa floresta fantástica. There were lots. O que é lots? Muitas. There were lots of colorful trees. Tinha muitas árvores coloridas. The unicorn didn't eat grass or plants. O unicórnio não comia grama, nem plantas. It only wanted to eat purple trees. Ele só queria comer árvores purple, roxas. I like it. Eu gostei do livro, The book, very much, muito. Because it was really interesting. Porque ele era muito interessante. Deixa eu só ver essa dúvida aqui que tá no chat. Ah, não é dúvida não, é só comentários aleatórios. Então, vamos deixar isso aí, gente. Vamos prestar atenção aqui. Depois vocês fazem os comentários, colocam os emojis. Porque eu fico achando que é dúvida, eu paro a aula e volto lá. Opa. Windows. Pronto. Aproveite o problema, professora. Oi? Eu acabei de copiar. Tá. Espera um pouquinho que a gente já vai passar pro próximo. O desenho... Tem um desenho na página 77. Eu sei. A gente vai poder... Já, Mili, eu pedi pra esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai passar pra lá, tá? Tá? Me desculpe. Não, sem problema. Deixa os colegas terminarem que a gente vai seguir. Vai olhando a figura aí, porque a gente vai ter que responder coisas sobre ela. Vai olhando ela aí. Todo mundo terminando aí? Que tal? Ai, que tal? Ai, solinho. Ih, chegou quem? Vamos ver. Ah, Maria Laura. Professora, o nome do Renan no jogo é aleatório. O nome do Renan fica como... Traduzindo o nome do Renan no Roblox, tipo, no aleatório, o nome fica como Renan da dor do céu. Coisa muito estúpida. Renan o quê? Da dor do céu. Ah, entendi. Boa! Aí, gente, ó. Vocês vão estar. Maria Eduarda, bom dia, good morning. Na aula passada a gente começou a colocar essas frases em ordem. Então vamos terminar agora. Ok. É, página 76. Só a Jamila que terminou, quem mais? É o Débora, já acabei. Débora. Beleza, Débora. Já vai olhando aí a 77, que a gente vai fazer ela daqui a pouco. Nossa, mas tá quente, né? Novembro é assim, né? Quando não tá chovendo demais, tá quente demais. Às vezes tá quente demais e tá chovendo demais. Às vezes tem granizo demais. Novembro é um negócio complicado. Daqui a um tempo acho que todo mundo vai ter que ter ar-condicionado. Porque tá tão quente que tá insuportável. É ou não é, quinto ano? Professora. Sim, professora. Professora. Imagina nesses países em que, tipo, é calor o ano inteiro. E também, tipo... O seu país é assim, Débora. O seu país é calor o ano inteiro. Tipo, a Finlândia é frio o ano inteiro. Eu não sei como ele tá doendo tanto calor. Deixa eu te contar. O frio é melhor, tá? Deixa eu te contar o frio. Sabe por que o frio é melhor? Que ele pode já crescer, né? É. É. Você controla, né? Não, não. Você controla. O calor você não controla nada. Só com ar-condicionado. Só com ar-condicionado. Oi, Thierry. E nem... O ventilador funciona. Nem ventilador. Tem hora que o ventilador e nada é a mesma coisa. O que você ia falar, Thierry? É ruim porque você não pode ir na piscina. Eu tô falando do frio. Que choveu granizo na cidade dela. E derrubar a casa dela inteira. E ela não tinha condições mais de pagar. Porque ela tava construindo ainda a casa. Nossa. Coitada. Infelizmente, umas coisas assim acontecem, né? É triste. A gente tem condição. Agora mesmo era 9h55 e agora já é 10h04. Exatamente. Nenhuma condição, Sofia. Eu concordo com você. E a gente ainda não fez nada, hein? A gente só tá copiando o exercício da aula passada. Vitor, Maria Eduarda, que chegaram por último. Deem um print aí da tela. Pra vocês anotarem depois. Eu já vou passar. Quinto ano. Quem mais tá anotando? Sofia Medina terminou. Gabriel. Sofia Ellen. A Débora falou que já terminou. Quem mais já terminou? Só a Débora e a Jamile? Aparentemente, sim. Davi Luiz também tá anota rápido, né, Davi? Aparentemente. Ah lá, o Gui já acabou. Sim. Davi também. Henrique. É 15 de dezembro, né? Aí eu tô pensando em fazer de animal num sítio, né? Aí eu queria que, tipo, um animal muito legal, assim, silvestre, sabe? Eu acho que o mais tranquilo que talvez você ache seja uma arara, alguma coisa assim. Você queria um leão, né? Eu tava querendo... Eu acho que eu vou de onça. Ah, tá. É. É, pode ser. Porque onça tem uns negócios, tem umas coisas que são... Que não precisa ser aquela manga comprida, né? Porque se tá calor assim em dezembro, vai estar também. É verdade. Eu sempre achei muito bonito esses estrangeiros em maus. Então, vai ficar bom? Posso passar? Ninguém falou nada, então eu vou passar. Pode? Sim. Aí eu passo, aí vem assim... Não! Ainda não, professor. Ainda não. Tá bom, Sofia. Pode passar? Pode. Aí na hora que eu passo, o pessoal... Não! É, Davi. Porque na hora que eu pergunto, demora pra responder. Mas aí na hora que eu passo, eu venho falar que... Ah, eu tava lá. Mas você não falou, como é que eu ia saber? Aí é complicado. Mas a Sofia Medina falou que ela tá anotando? Então, quando ela terminar, ela avisa, a gente passa. Porque só ela que falou. Se tiver mais alguém anotando, fala também. Nossa, essa blusa da escola é quente. Você tá? Essa blusa da escola nem esquenta tanto. Eu tô de calça comprida e eu tô com calor. Com calor não, com friozinha ainda. É. Mas tinha aluno meu que falou que tava em algum lugar que choveu de noite. Aqui em casa não choveu não. Só choveu ontem, mas ficou mais quente depois. Uma chuva totalmente desada. Chove e depois esquenta. É o Brasil. É o verão, né? Praticamente. Tem gente que fala que o verão só começa em dezembro. Mas o verão já começou, já tem uns dois meses, praticamente. Exatamente. Exatamente. Ó, 10 e 7. 10 e 10 eu vou passar, tá? Três minutos aí. Dois minutos mais e a gente passa. Daqui a pouco eu olho, Davi. Ó, tá rolando um bombeiro, né? Se eu vou falar, eu estou esperando, eu estou colorindo o desenho da página 77. Pode passar, professora. Então vamos. Só a Sofia que falou alguma coisa, hein? Vou passar então, viu? Quinto ano. Se alguém não conseguir anotar, no final do aula me avisa que eu voltei para vocês tirarem um print. Então peraí, deixa eu compartilhar de novo. Aqui nessa página, observando a imagem, a gente vai escrever yes ou no. Vamos falar o yes ou no primeiro, depois eu mostro anotado. Tá? No, E-N-O. Então é muito simples. Então, ó, read and write yes or no. Então leia e escreva sim ou não. Então ele coloca assim, ó. There are fetters on the dinosaur's wings. Tem penas nas asas do dinossauro. Yes. Aqui, ó. Tem penas aqui na asa do dinossauro. The unicorn is eating grass. O unicórnio está comendo grama. Ele está comendo grama? Não. Não. Ele está comendo conchas do lago. Sei lá o que é que é assim. A minha está comendo água. É, não é grama, né? A gente não sabe o que é, mas a gente sabe que não é grama. Bom dia, Davi. E quem mais chegou agora? Laura. Laura. Ele está comendo repouso. Bom dia, Laura. Repouso. Bom dia. Bom dia. Professora. Oi. Eu acho que ele está comendo água, porque as conchas estão achando a boca dele. A boca dele ali parece que tem só um laguinho. Eu também estou achando. Está vendo? Mas, enfim. Não é grass. Não é grama. Então, a gente vai escrever aqui N, ó. No. Laura e Davi, página 77 do Preto e Branco. Tá? A gente está terminando o capítulo para a gente ir para o capítulo novo. Então, aqui, ó. Então, ele está bebendo. Ele não está comendo grama. Ele está comendo alguma outra coisa e bebendo água. A gente não sabe. Não está comendo grama. Então, é N, ó aqui. No. A Big Grey Dragon. Um grande dragão cinza. Is eating apples from a tree. Está comendo maçãs de uma árvore. Yes ou no? Yes. Yes. Então, vamos lá. Yes no número 3. Daqui a pouco eu mostro todos, tá? Para vocês conferirem. Então, o 2 é no. O 3 é yes. É 2 é no. O 3 é yes. Isso. O único dragão que tem na foto é o dragão que está comendo maçã. Tem esse aqui também, ó. Isso não é um dragão. Jamile, vamos desligar o áudio enquanto eu estou falando aqui. Qualquer dúvida, você abre ele, por favor. Oi. Eu entendi a referência do dragão comendo maçã. Qual? É, faz referência àquele joguinho Dragon City, porque para você fazer os seus dragões crescerem, você tem que dar maçã para eles. Que louco. Aí eles comem a maçã e crescem. Aí, deve ser isso mesmo. Ele está em pé, ó. Aqui, ó. Aí ele comeu tanto, esse aí comeu tanto que conseguiu até crescer a maçã. Crescer mais do que a árvore, né? A 4. Tem algumas flores abaixo da macieira, da árvore de maçã. Sim. Sim. 3 e 4, sim. 2, não. Sim. A cobra com o chifre, essa daqui, é mais mais do que a outra cobra. O que é fatter? Quer dizer, primeiro, o que é fat? F-A-T. Alguém sabe? Não. Não? Fat é gordo ou gorda. Então, fatter é mais gorda. Então, o que ele está falando aqui na 5? A snake with the horn, a cobra com o chifre, é fatter, é mais gorda do que a outra cobra. Sim ou não? Sim. Não. Não. A cobra mais gorda é a sem o horn. A com o horn é mais magrinha e menor. Então, a 5 e a 2, no. A 5 e a 2, no. 3 e 4, yes. Daqui a pouco eu mostro tudo anotado, para vocês conferirem. 6. There is a chicken in the bigger snake's mouth. Tem uma galinha na boca da cobra maior. No. No. Não tem nada. Very false. Very false. No. Então, até agora, 2, 5 e 6. No. 3 e 4, yes. 7, there are lots of rocks on the river. Tem muitas pedras no rio. São fãs. São fãs. Não. Não. Não tem pedra no rio. Não tem pedra no rio. Pedra no rio. É. E 8, it's sunny. Então, ó. Está ensolarado. But, there are lots of clouds in the sky. Mas tem muitas nuvens no céu. E é. E é. Então, ficou assim, ó. O no. O no. 2, 5, 6, 7. 6, 7. 2, 5, 6, 7. Tô. Sabe quando você vai dormir, você acorda e você fala assim. Eu deitei, tem 3 minutos. Eu falei, eu vou conversar comigo. Parece que a gente nem dormiu. É. É verdade. Professor. Oi. Eu colori o desenho um pouquinho. Eu decolorei um pouco do desenho. Posso mostrar? Agora eu não tô na câmera. Quando eu voltar pra câmera, eu vejo. Professor, eu vou no banheiro, tá? Tá. Agora eu não tô na câmera. Quando eu voltar pra câmera, eu vejo. Tá? Ó, professor. Oi. Olha a desumildade dos youtubers. Eu aqui com o notebook jogando Roblox. E de vez em quando, assim, com o meu videogame nos fins de semana. Jogando Fortnite. Uns youtubers com 4 monitor na frente dele. Um PC gamer que roda até jogos que nem existiam. Que nem existe ainda. E eu aqui com um computador. Com a tela meio quebrada. Não sei o que é isso que tem na cola. E o meu PS4 que queimou o HD de um tera. Não, mas não fica triste, não. Que Deus que me livre e guarde poderia ser pior. Vocês ainda têm um computador. Tinha aluno da outra turma, amigo, falando que tem que ficar com o computador ligado. Com o ventilador. Porque senão desliga, porque esquenta. Então não fica triste, não. Mas eles vivem pra isso, né, Davi? Eles têm que ter umas máquinas super potentes mesmo. Você, por enquanto, se ainda tem 10, 11 anos, você ainda não vive pra isso. Mas daqui a pouco, quando você viver, você vai ver. Você vai ter computadores melhores também. Oi? Eu posso começar a moto, mas eu pego 15 inscritos. Aí, tá vendo? É isso mesmo. Então vamos lá, quinto ano. Eu tenho 5 até hoje, mas não foi vivo. Aqui, ó. Esse S, esse novo aqui. Vocês já notaram que vocês estão no quinto ano. Isso daí foi fácil. A página 78. A página 78 agora, ele pede pra gente completar. Com os nomes, cada figura. Então podem completar. A 2, eu queria que a gente fizesse junto. Então eu vou pedir pra vocês fazerem só a 1. Pessoal, mas eu não sei o nome. A maioria aqui, vocês sabem. Moth, a gente viu. Snake, a gente acabou de ver. Esse daqui, por causa do Homem-Aranha, eu sei que vocês sabem o nome. Fish também é 1, que geralmente vocês sabem. Talvez vocês vão ter dúvida no 2. É, no 2. Porque o 4 também é comum. Então, pra ajudar vocês, vai anotando o nome. Vai riscando aqui, ó. Porque aí o nome que sobrar é da figura que sobrou. Tá? Podem ir fazendo aquele ali, que a gente já vai corrigir. Vamos lá, deixa eu ver. Tá comendo isso? Vou mastigando um pouquinho aqui pra ver se eu acordo Já acabei Eu posso ir pegar um pouco d'água? Vai lá O número 2 ele pede pra gente colocar em grupos de prey e predators Predators são predadores O que são os predadores? São os animais que comem O que são as presas? É, os animais que comem os outros Predadores são os animais que comem Que vão lá e comem o outro bichinho O que é a presa? É justamente esse que o outro animal come Tá, então predators é predador O que é um predador? É um animal que come E a presa é um animal que é comido Tá? Aqui ele pede pra gente separar Os animais em grupos Só que tem uns que vão estar tanto no predador quanto na presa Porque o animal precisa comer Mas ele também pode servir de comida para outro animal Tá? Por isso que eu pedi pra esperar Então vamos lá Professor Número 1 Oi Carraça Já peguei minha Beleza, Jami Oi Falando a verdade mesmo A gente pode até tirar a aranha Do predador Porque tem um vídeo Que mostra apenas as aranhas Dançando Não, mentira O que você conclui? Você conclui que as aranhas não são predadores Elas são presas Porque elas dançam na frente do espelho e não atacam ninguém Elas comem formigas Elas comem um monte de coisa Elas limpam a casa Então vamos lá One Antelopes Two O que vocês colocaram aí? É... O two eu coloquei Eagles Eagles Que são águias É do que eu leio Eagles O que eu leio A águia do inglês? Você leu certo Eagles Eagles É Tem uma banda Tem uma banda Que tem uma música Que eles chamam Eagles Eu não sei se vocês já ouviram O pai A mãe Depois vocês perguntam Falam assim Mãe Tem uma banda que chama Eagles Qual que é a música deles? Chamam Hotel California É uma música que dura 10 anos Vocês já devem ter ouvido na vida de vocês É Beatles? Não É Eagles O nome da banda é Eagles São águias Eagles Aí a gente não acerteu Eagles 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 Eu acertei Eu posso falar três Pode Qual que é a três? FI 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 Eu posso falar Qual que é a quatro? Lion Lion Cinco Qual que é a cinco? Pai Spiders Eu falei que vocês iam saber Por causa do Spiderman Six Snake Snake Professor Uma curiosidade Ontem Eu assisti Super bem Waterline 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 Não O motos é oito Seven é Seals Nossa É Waterline Nossa parece mais com Professora Que diabos é esse negócio Que parece uma boleta Mariposa Professora Professora Olha no quadrinho oito Na asa da esquerda Se você olhar bem detalhadamente Mais da esquerda Parece a cabeça de algum bicho Parece a cabeça de cobra Isso Aqui ó Mas é dos dois lados Olha É desse lado E desse lado Olha É dos dois Tá vendo? É justamente uma das estratégias Uma mariposa Assim? É justamente uma das estratégias Não parece a cabeça de uma cobra Agora Quinto ano Vamos desligar Quinto ano Vamos desligar o áudio agora Para vocês conseguirem ouvir Para não ficar chiando É justamente uma das estratégias Que a gente viu Para a presa não ser comida Ela tem algumas estratégias A gente viu na aula passada Que uns usam veneno Outros usam a aparência Outros usam a velocidade A gente viu na aula passada São estratégias Que os animais usam Para tentarem não serem presas Para eles sobreviverem Para eles não servirem de comida Tá? Então a mariposa Algumas Tem uns desenhos muito estranhos na asa Tem uns que imitam rosto Olho de outros animais Que aí Quando o predador vem Ele bate o olho E acha que é um outro animal Aí ele não come E esse animal sobrevive mais tempo Tá? Então ficou assim Two eagles Three fish Four lions Five spiders Six snakes Seven seals E eight moths Professora, mas aqui são vários peixes Por que que tá só fish? Tem gente que fala Que o fish Pode ser um ou mais de um Já tem gente que fala Que o plural seria Fishers Assim Só que eles consideram os dois Tá? Oi Na presa também tem Snake Mas não é só no predador não? É justamente isso Que eu vou ver pra vocês Tá? Então aqui a gente tem Alguns predadores Mas tem alguns animais Que comem cobras também Por exemplo Uma cobra maior Come uma cobra menor Tá? Por isso que a snake Está nos dois lados A seal A foca Pera aí Só um pouquinho A seal A foca A foca Ela come Peixes menores Ela come animais menores Mas ela também é comida Por exemplo Por um urso polar Por uma baleia Baleia não Por um tubarão Entendeu? Então por isso que ela está Dos dois lados A spider Aranha Ela come animais menores Do que ela Mas ela também Pode ser comida Por isso que ela está Aqui na presa Já a mariposa Ela não se alimenta De outros animais Ela se alimenta De néctar de planta De planta Essas coisas Por isso que ela só está Na presa aqui Tá? O peixe Ele pode ser comido Por um peixe maior Ou ele pode comer Umas outras coisas Uns outros É Outros tipos, né? De animais Outras comidas Que eu queria falar E os leões Eles são Presta atenção No que eu estou falando Hoje Na segunda-feira Dia 11 9 É 9 do 11 É porque o meu negócio Aqui está em inglês Ele está do contrário Às vezes eu confundo Presta atenção No que eu vou falar Hoje E eu estou falando Isso porque tem uma razão Predadores Topo de cadeia Que a gente fala São aqueles que Lá em cima Ninguém mais vai comê-los Eles são lá o topo Eles comeram todos os de baixo E eles são o topo Da cadeia alimentar Ninguém vai comê-los Porque eles já comeram Todos os outros Que poderiam ter Alguma chance De comê-los Porque eles têm Umas características Muito boas Os leões São animais Topo de cadeia Ah, professora Mas de vez em quando Eu vi no National Geographic Que eles comem Um leão Não sei o que Tem que acontecer Alguma coisa muito específica Porque geralmente É o leão Por isso que a gente fala O rei da selva Porque ele domina Só se for mais Um milhão de animais Que o leão Só se eu fizer Uma estratégia Aqui Só se fizer Uma estratégia Alguma coisa assim Tá? Mas normalmente O leão Ele é o topo De cadeia O urso polar Peraí Só um pouquinho Só explicar Laura O urso polar Também é um animal Topo de cadeia Ele é muito grande Ele é muito forte Ele tem habilidades De cavar Então por exemplo Às vezes Formiga Às vezes Algum animal Que vive em algum lugar Não sei Ele cava E ele pega Aqueles animais Ele pode comer Coca Ele pode comer peixe Ele pode comer tudo Tá? Então são animais Até gorila Não, não Eles não se encontram O gorila É de um ambiente tropical O urso polar Escuta O gorila É um ambiente tropical Ele vai viver Nos lugares quentes Ele vai viver Nas árvores O urso polar É um animal Que vive Em clima gelado Em clima muito frio Então o gorila Olha só Peraí Deixa eu explicar O gorila Não sobreviveria Aonde o urso polar Vive E o urso polar Não sobreviveria Aonde o gorila vive Então esse crossover Que vocês estão querendo fazer aí Não aconteceria na natureza Porque um é de ambiente Extremamente quente Ele precisa disso Pra viver O habitat dele é esse E o outro precisa do frio O habitat dele é esse Por isso que ele é gordo Aquilo eles são camadas De gordura Pra poder proteger ele do frio Então presta atenção Que eu tô falando Peraí Presta atenção Que eu tô falando hoje Animais topo de cadeia Predadores Que comem todos os animais Abaixos deles Leão Urso polar Tem alguns outros Mas eu tô falando hoje Leão e urso polar Todo mundo guardou isso? Sim Sim Ó Coloca isso aí na cabeça Isso aí vai ser necessário Só uma dica Beleza? Professor Oi Pode falar Oi teacher Eu odeio cobra Eu tenho gastura Eu não gosto de ver cobra Eu gosto mesmo Tem um dia que a minha mãe Fez uma brincadeira comigo O bairro todo Eu ouviu ele gritar Eu gritei Mas eu gritei Apavorada Laura E nem era cobra de verdade Não Não Era só a minha mãe Olha a cobra Em vez de eu sair correndo Eu grito Pra ver se a minha mãe Me sorvada É Oi Jamile Agora Eu não percebo que aqui Eu não lembro quem falou Que Uma A asa da amoxe A ponta da asa da amoxe Parece uma cabeça de cobra Terminamos aqui gente Todo mundo já anotou? Yes Sim Sim Beleza Aqui na 79 Número 1 A gente vai começar lá hoje Mas eu acho que a gente vai terminar na aula que vem Ele pede pra você escrever Predators E prey Predators é o predador Prey é a presa Então quero que vocês deem uma olhada aí Oi O final da aula de inglês O final do capítulo de inglês é de ciências Por isso que tá um crossover das duas matérias Um link das duas matérias Tá Todo final de capítulo a gente tem um assunto Que não é necessariamente da matéria de inglês Mas é pra gente explorar esse lado bilíngue também Tá Então aqui ó Todos os animais All animals Todos os animais Predators and Prey Isso Então todos os animais Predadores e presas Have to eat Tem que comer Então aqui no 2 é Prey Some animals eat only plants Então alguns animais comem apenas plantas Others need plants and meat Outros precisam de plantas e carne And some eat only meat And some eat only meat E alguns comem somente carne Animals that eat meat are called Então animais que comem carne são chamados Predators or prey? Prey Predates Predates Predators Isso Então aqui no 3 Predators Predators Aqui no 3 The animals that The animals that Então ó Aqui tá falando assim ó Os animais que tananã comem São chamados Então o 4 é o que? Prey 5 é prey É assim ó Os animais The animals that Predators eat Então os animais que os predadores comem São chamados Prey Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco Tudo anotado Animals that are Os animais que são tananã Têm diferentes formas de se protegerem Contra os Tananã Então animais Prey Predators Isso Isso Os animais que são prey Que são presas Have different ways Têm formas diferentes de se protegerem Contra os Predators Predators They use Aí ele falou aqui ó They use poison Então eles usam veneno E weapons E armas To fight Para brigar com os Predators Predators Their speed Sua velocidade To run away from them Sua velocidade Para correr deles Or they look To confuse Or scare Ou a sua aparência para confundir Ou assustar os Predadores Predadores Isso Então na verdade Prey ficou Dois Cinco E seis O resto é tudo Predators São cinco Predators Um Dois Três Três Quatro Cinco São cinco De um E três Do outro Oi É A gente Também é Um animal No topo da cadeia alimentar Sim Sim Nós comemos Só que Só que Jamile Nós Diferente do homem Da caverna Não caçamos mais A comida já chega Pronta para a gente Mas quando a gente caçava Quando a gente caçava Né Nos primórdios Da humanidade Aí Aquela época do homem Da caverna O homem era assim Um predador Um topo de cadeia Porque ele consegue Ele consegue caçar E comer Todos os animais E preparar A carne e tudo Tá Oi Pode falar Pode falar Fala Laura Depois Sofia Medina Fala Laura Agora Também existe Existe as pessoas Do topo alimentar Tipo assim A mais forte A mais Será que existe Pois é Hoje Laura A gente considera Força de outras formas Porque na época Do homem da caverna A força era muscular Então era aquela pessoa Que ia lá Que caçava Que corria Não sei o que Hoje em dia A gente já tem Outros tipos de força A gente já tem A força intelectual Então às vezes A pessoa não é muito forte Mas a pessoa Pensa bem Já tem uma pessoa Que às vezes Ela não é boa De pensar Mas ela é boa De resolver As coisas Sabe Então a gente tem Outros tipos de força Então a gente não considera Mais essa questão De presa e predador Para o humano Porque a gente tem Outras características Que a gente desenvolveu Fala Sofia Medina Na No Ali no Negócio de predador Lá da cadeia alimentar Você pode colocar também É Duas raças de cachorro Quais? O chau chau O chau chau a presa? O chau chau seria a presa? Não O chau é o predador O predador? O chau é o pente, né? Os pentes são Penteuante Ele já acha que eles são Meu Deus O chau é o penteu O chau é o penteu Oi Eu não acho que penteu É desse jeito Por causa que eu tenho Um vizinho Que a gente é amigo Desde muito tempo E ele tem um penteu Que não faz nada É melhor esse pente aqui Não faz nada Do que o que fica enchendo O saco dos outros Mas eu acho Porque O chau é o chau 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 é o chau O chau é o chau é o chau E do nada Ele não tinha feito nada Com o cachorro O cachorro Deu pra Morder ele Do nada Eu não sei O que ele tem Nesses cachorros Eles são totalmente Bipolares, Débora Totalmente bipolares Você não sabe Se ele tá perdido Se ele tá perdido É uma das raças Mais burras do mundo Não sabe nada dele Oi, Laura Eu acho que o bom Do pincher É que ele te protege E o ruido Tipo assim Se entrar alguém Na sua casa Ele vai pra cima Da pessoa Mas o ruim É que tipo A pessoa Ele é muito chato Ele late demais É Quinto ano Nossa aula terminou Mas na quarta A gente faz o 2 da 79 Tá? Tá Boa semana A gente vai se ver Tchau, professora Até quarta Tchau, professora Até quarta Tchau, Maria Eduarda Até quarta Bye, bye Tchau, professora Tchau 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 Gabriel Renan Pablo Asta Bye 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 Tchau 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 Tchau